E cara, você é de onde daqui do Brasil? Eu nasci em Salvador, mas minha família é de Salvador, minha mãe é baiana, mas eu sempre morei em São Paulo, por isso eu não tenho sotaque. Eu vim para São Paulo com seis meses. E como é que foi assim? Porque, ah, vou ser piloto, como é que eu vou ser piloto? Então, essa história é uma história super legal, sempre que eu conto às pessoas, quem não conhece a história, acha que é uma história super desafiadora. Mas eu comecei, na verdade, pelo meu pai, influência do meu pai, coisa de moleque, meu pai sempre foi um fã de corrida, um cara que nunca correu, mas desde os meus quatro anos de idade a gente acordava domingo de manhã, e eu lembro que era para assistir Fórmula 1. E de tarde tinha a Fórmula Indy, porque com o fuso horário, nos Estados Unidos as corridas eram mais tarde, como a Europa está muito para frente. E aí o tempo foi passando, me levou com seis anos de idade, eu lembro que eu fui para Jacarepaguá assistir Fórmula 1, vim para Interlagos assistir Fórmula 1. Quando eu tinha sete anos de idade, a gente foi para o cartódromo aqui em Interlagos, assistiu uma corrida de kart que estava correndo, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Lógico que a gente não conhecia ninguém. E eu sentado na arquibancada com o meu pai, eu falei, nossa pai, que legal, eu queria ter um kart. Bom, acho que foi a pergunta que ele queria ouvir. A gente saiu de lá, do cartódromo, a fábrica dos karts, que é a Mini, é ali mesmo em Interlagos. Saímos do cartódromo e ele comprou um kart. A gente pagou o kart e tal, e ela falou, você já quer levar? Já não, não posso levar, porque a minha mãe abobinava a corrida. Falei, meu filho não vai correr nunca, você está doido, vocês são doidos, não sei o que. Perigo, com medo, mãe. E deixamos o kart numa oficina, lá em Interlagos, que era muito mais fácil também, então o mecânico leva o kart para treinar. E meu pai falou o seguinte, a partir de hoje a gente vai vir aqui todo sábado, mas você não pode contar para a sua mãe, a gente vai falar para a tua mãe, que sei lá, vamos inventar cada hora, a gente vai inventar uma história, enfim, tá bom. Primeiro sábado, ok, segundo sábado, bom, sei lá, a gente passou um mês, quatro sábados seguidos, que a gente sumia oito horas da manhã, voltava cinco horas da tarde. Minha mãe baiana, arretadíssima, falou, tem merda aí. Tem alguma coisa aí. Só que a sorte foi o quê? A minha mãe começou a achar que meu pai estava fazendo merda e me levando como desculpa. Então falou, esse cara tem outra mulher, certeza, e está levando o Tony como, como, né, meio que fachada. Então quando ela descobriu, porque aí pegou meu pai e falou assim, o que você está fazendo? Não, não sabe o que é que eu estou levando, no Tony andando de kart? Ela meio que, ah, entendi. É, funcionou, funcionou. Cara, e aí comecei, eu treinei um ano seguido, quando eu fiz oito anos de idade, eu estreei, comecei a correr de kart. Oito anos de idade? Oito anos de idade. Caralho. Com oito anos de idade, não posso nem falar que eu estava batendo punheta, porque eu não estava. Não estava ainda, não. Não tinha chegado aí. E comecei a correr. Eu era super, eu sempre fui, não é que eu sou grande, gente, mas eu sempre fui abaixo da estatura normal de um menino de oito anos. Eu demorei a crescer. Não cresci mesmo. Então, era super pequeno, super mirrado, tipo, não aguentava virar o kart naquela época. Hoje tem karts adaptados. Meus filhos querem correr, o meu de 14 anos já treina, o meu de 7 treina, mas já existem karts para essa idade. Naquela época, a gente está falando de 84, era um kart para todo mundo. O kart que você andava, eu andava, só que a mesma potência de motor, não tinha essas coisas de categoria. Tudo basicamente igual. Tudo basicamente igual. E comecei a correr. Tinha muitas fábricas aqui de kart, ou era só essa? Uma só. Hoje em dia tem muito mais, mas era uma só. Aí, cara, comecei a correr, com nove anos ganhei meu primeiro campeonato. Acabei ganhando seis campeonatos consecutivos. vai dar desistiça agora para as semis.